Polícia prende assaltantes de banco que participaram de explosões de banco em Santa Cruz do Capibaribe, no agrécio do Estado. Segundo a polícia, a dupla faz parte de uma quadrilha que atua como o novo cangaço. A polícia chegou até dois homens envolvidos nas explosões a bancos registradas em Santa Cruz do Capibaribe, no agrécio do Estado, em outubro do ano passado. Daniel Augusto Bezerra da Silva, de 38 anos, foi preso no aeroporto do Recife, quando voltava do Rio de Janeiro, onde passou o Réveillon com a família. Ele é corretor de imóveis em Caruaru e vendeu esta casa para José Ailton do Nascimento Costa, de 34 anos de idade. Zé Ailton foi preso na Paraíba, também por envolvimento nessas duas explosões, ao Banco do Brasil e ao Santander de Santa Cruz do Capibaribe. A profissão que ele exercia antes de roubar bancos facilitava nas investidas, afirma a polícia. O José Ailton já foi funcionário de uma empresa de terraplanagem e, como é sabido, essas empresas utilizam ferramentas e material explosivo para abrir estradas, perfurar rochas. Então, devido a esse conhecimento dele, profissional, ele pode ter levado para as investidas contra as agências bancárias. O Daniel, que foi preso primeiro no aeroporto, aqui no dia 2 de janeiro, com o conhecimento obtido pela profissão que é desempenhada por ele, ele prestava esse apoio logístico a integrantes da organização criminosa. A casa comprada, possivelmente com dinheiro roubado dos bancos, é este duplex que fica no Alto do Moura, em Caruaru. O imóvel foi apreendido pela polícia. Já esta chácara, que fica na zona rural de Caruaru, que tem piscina e garagem ampla, pode ter sido agenciada por Daniel para o grupo criminoso. Era aqui que os bandidos se reuniam para organizar as investidas contra as agências bancárias. Essa chácara, ela pertencia ao Daniel, tá? A gente não tem como afirmar se ela foi efetivamente utilizada nos dias que antecederam ao assalto da cidade de Santa Cruz, mas informações de colaboradores dão conta que o imóvel, sim, quando pertencia ao Daniel, foi utilizado por alguns membros da organização para reuniões. Então, esse imóvel, ele hoje não pertence mais ao investigado Daniel. Mesmo assim, foi alvo de uma busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado. Quando agia, o grupo amedrontava toda a cidade. Chegava atirando contra a polícia. Essas imagens mostram o momento em que o bando fugia. Houve uma intensa troca de tiros com a polícia e um dos suspeitos, que era cunhado de José Ailton, morreu. Repare na imagem que duas pessoas são arrastadas em cima do capô de um dos veículos. Elas são reféns. Essa organização criminosa, ela atua na modalidade Novo Cangaço, que é bastante conhecida já, onde é um bando numeroso de criminosos, com cerca de 10 a 15 indivíduos, e agem com bastante violência. Então, efetuando disparos contra sedes policiais e na frente das agências bancárias também, de modo a impedir a aproximação de forças de segurança, e fazem também, como algumas imagens que a gente já divulgou aí, a tomada de reféns.